Na manhã desta quinta-feira, parnaibanos puderam prestigiar ações na Praça Santo Antônio, que faz parte das comemorações pelo dia do cirurgião dentista. Equipes da Universidade Estadual do Piauí passaram a manhã orientando a população sobre os problemas causados pela má escovação e cuidados com os dentes e a boca. Mostrava à população a importância do dentista, não só para fazer tratamento de dente, mas para prevenção. Estudantes e profissionais passaram orientações para os populares como também para crianças sobre a higiene bucal e a prevenção de doenças na boca, como informou a estudante de odontologia Cíntia Cristina. Aqui é um meio de a gente estar levando informações para uma maior quantidade de pessoas para estar com o objetivo de estar diminuindo os grandes índices de doenças bucais, desde a simples cária até o próprio câncer de boca e falando também da questão, do envolvimento dos problemas bucais com as doenças sistêmicas, no caso diabetes, problemas cardíacos também, e que muitas pessoas não têm essas informações. Mostrando para eles que o papel do cirurgião dentista, que é um profissional da saúde, não se limita simplesmente a um consultório odontológico, não simplesmente ao tratamento em si, e sim na prevenção. Vários grupos com temáticas variadas participaram do serviço de orientação, que segundo o estudante Ramiro Chaves, é valoroso para que a comunidade possa se prevenir e evitar males no seu dia a dia. Cada estande desse, ele envolve uma especialidade da odontologia, desde o início do tratamento de cária e anatomia dental, a odontopediatria no trato da odontologia com as crianças, a parte de periodontia, a parte de cuidados com a gestante e o bebê, e também a parte de autoexame bucal para prevenção do câncer bucal. O principal intuito disso é mostrar para a sociedade a importância do cirurgião dentista e a promoção de saúde, fazer com que ela tenha acesso à informação, porque informação é um dos bens mais preciosos que a pessoa pode ter em relação à sua saúde, para poder se cuidar melhor. Obrigado.